Oi, aqui é Fernanda e nesse vídeo eu vou falar sobre o meu cabelo, que hoje, né, dia 27 de agosto de 2014, eu vou pintar ele de castanho e escova. Bom, tô fazendo esse vídeo mais pra poder lembrar assim muito, né, como é que ele tava. E depois colocar junto com o resultado. Então, é, ele, eu cansei de ficar tendo que puxar a mecha e ter que ficar retocando a raiz, né. Na verdade eu fiz ombre hair, daí eu fazia pelo menos umas mechinhas, assim. Só que daí depois eu não fiz mais nada. E isso já faz uns sete meses que eu fiz. Não, uns cinco meses que eu fiz isso, que foi em março. Então eu fiz isso pra poder, é, ficar loira. Daí ele cresceu, né, uns três dedos, eu acho que cresceu uns três dedos. Porque esse aqui tava bem na raiz. Cresceu uns três dedos, mas eu vou pintar de castanho escuro. E, é, montar o resultado aqui, junto com a, com esse vídeo. Daí, é, vai desbotar depois, eu sei. Mas aí eu vou fazer bastante hidratação pra recuperar ele. Porque toda vez que descolore, todo mundo sabe, né, que fica muito ressecado. E daí tem que fazer aquele processo de hidratação tudo de novo. Que eu não aguento mais, porque é muito trabalho. E, eu não tenho esse tempo, assim, sabe. É, eu trabalho em casa, mas só que mesmo assim, eu não tenho, é... Sete horas por dia pra ficar fazendo isso mais, entendeu. E nem paciência, né, porque, pô, demora pra caraca, né. Então, é isso. É, vou me recordar de você. My hair, I love you so much. Eu gostava dessa parte aqui, que tava, que tava bem clarinha já. Eu gostava, né, já tô falando no passado. Eu gostava, né, já tô falando no passado. Eu gostava, né, já tô falando no passado. Eu gostava, né. Eu gostava, né. Obrigado.